Buenas, estamos aí para mais uma aula aí para meus alunos, meus ex-alunos, aproveitando essa quarentena aí, o professor Algacir Portela e o mestre Alga. Vamos fazer um ritmo de valsa hoje, como vocês percebem aqui está o ritmo 1, 2, 3, ele é um ritmo ternário que chama, 3 sobre 4, 3 é 3 tempos, 4 é um andamento. E a valsa usa-se bater o pé só no primeiro tempo, fica 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Por isso que nós não usamos o E, 1, 2, 3, ele não fica direto, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sempre o tempo marca uma pisada do pé aqui só, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ou seja, tá, 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 esse é o ritmo da valsa, que é o ritmo ternário. E eu vou mostrar uma valsa que estão me solicitando aí, que é valsa das flores, do saudoso Teixeirinha, no tom de Fá. Primeiro eu peço que faça um trem, a escala de Fá aqui, ó, que está escrito ali, né, no caso. Ó, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Então isso tá aqui, ó. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Aí volta, ó. Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá. É uma escala que usa o dedo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ó. 1, 2, 3, 4. Aí pega o Dó. 1, 2, 3, 4. E existe o Si Bemol, que é essa tecla preta aqui. Que é no dedo 4 pro Si Bemol. Então essa escala fica tocando elas. De repente quem já tem habilidade toca nas duas mãos, né, com baixo e direito, ó. É claro que não vai dar tempo de desmiuçar melhor, mas eu vou passar a mão direita e as notas. As notas estão aqui, ó. Depois eu mando as fotos, posteriormente, pra vocês quiserem ir numa gráfica e fazer, copiar e tal. Do esboço que eu fiz da música. Aqui uma tablatura, que eu chamo isso aqui. É um trabalho meu. Então nós temos aqui, ela já começa na escala de Fá. Fá, Sol, Lá, Si, Bemol, Dó, Ré. Então até o Ré, ela é aqui, ó. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Daí toca o Ré, Ré, Mi, Fá, Mi, Ré. Fá, Dó. Aí vem um arpejo aqui, ó. Dó, Fá, Lá, Dó, Lá. Daí o Si aqui, ó. Fim, Sol, Mi, Dó. Si, Si, Bemol e Lá. Eu vou tocar um trechinho e aí já continuamos na aula enfocando mais a tablatura. Mas é isso aqui, ó. A segunda parte, ela tem uma sequência assim, ó. E aí ela faz um arpejozinho pra chamada pro canto, ó. Fá, Sol, Lá, Si, Bemol, Fá, Sol, Lá, Si, Bemol. É bom frisar ali, eu vou fazendo o som, mas frisando a tablatura, ó. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Daí outra vez o Ré. Ré, Mi, Fá, Mi, Ré, Fá, Dó. Agora. Ré, Dó, Fá. O arpejo. Ré, Fá, Lá, Dó, Lá. Agora o Si e a escala. Partindo do Si, nota por nota, ó. Ré, Fá, Fá, Mi, Ré, Dó. Ré, Fá, Fá. Daí passa o dedo do Si. E aí o arpejo, ó. Fá, 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 Dó, Fá, Fá, Fá. Que é o preparo para o canto, né? Então ela tem essa levada. Número dos dedos. Você vai pegar aqui no Fá, a primeira parte aqui rapidinho. É um, dois, três, quatro. Fá, Sol, Lá, Si. Agora passa o um no Dó. Dó, Ré, Mi, Fá. Agora vem no Trê, no Mi. Ré, Volta o quatro no Fá. Um no Dó. Agora o arpejo. Dó, Fá, Lá. Cinco no Dó lá embaixo. Três no Lá. Quatro no Si bemol. Daí Sol, Ré, Dó. O dedo do um, ó. Quatro, três, dois, um. Agora você passa aqui, ó. Si natural com três. Dois no Si bemol, ó. E terminou aqui. Agora a segunda parte, ó. Desculpa, não é aqui, é. Isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, daí. Dois, três, quatro. Três, dois, quatro. Um. Agora o arpejo, ó. Um, dois, três. Fico no Dó. Três no Lá. Si bemol. Agora a escala, ó. Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. E Lá, Sol, Fá, Mi, Fá. Mais uma vez tocando pra ficar bonito ouvir. Essa segunda parte, o correto é fazer no som do violino, que é o som que ele faz na música, com violino. Então você faz a primeira parte com o som normal do acordeão e a segunda parte você vai fazer isso aqui, ó. Aí volta aí. Então é o acompanhamento de Fá. O acompanhamento, ele tá, é, sozinho, junto com o acorde desses dois. Então pra você acompanhar a valsa, ela tem três acordes. Eu tenho o acorde de Fá, o acorde de Si bemol e o acorde de Dó com Sete. Você fica assim, ó. Sozinho, junto. Si bemol. Embaixo do Fá. Fá. Sol, Sete em cima do Fá. Beleza? Então, eu acho que tá rapidamente, por causa do tempo depois de editar, pra mandar, ficou mais ou menos. Eu vou enfocar, talvez, mandar a foto dessa tablatura e talvez vou tocar mais uma vez ela com calma aí, com os baixos mostrando, porque está na tablatura, o lugar certo, a nota de você adicionar o baixo. Eu dividi o tempo, correto. Eu fiz a prosódia musical que é chamado. Dentro da música eu peguei o verso e dividi os tempos certinho pra que, aonde deve ser batido. Mas eu acho que pra quem entende aí, sabe o baixo, sabe onde, no qual número, no qual nota que você vai adicionar as batidas, então você consegue, acho que se virar sozinho e tirar essa música. Alerta também, peguem a internet aí, puxem com o Teixeirinho, escutem a música, tá em Fá, tá no tom correto e alguns vídeos, tem o Juvenil Santos fazendo vídeo e tal, vai ajudar, eu acho que dá pra todos, todos os meus alunos executar essa, essa valsa que é a valsa das flores. Beleza? Então, até próximo. Bueno.